A semana está começando com o predomínio de sol e variação de nuvens na maior parte de Santa Catarina, mas esse cenário deve mudar ao longo da segunda-feira para quem mora no Grande Oeste. A influência de uma área de baixa pressão favorece a ocorrência de temporais muito isolados agora no período da tarde, justamente pelas altas temperaturas, como vocês podem ver, 30, 31 graus. Já na Serra, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Norte, nós devemos ter maior quantidade de nuvens ao longo do dia e condição para chuviscos em algumas cidades no finalzinho do dia. E faz calor também por aqui, a região sul tem 28 de máxima, no Vale 28, também no Planalto Norte, no Vale tem 27, Grande Florianópolis 25 de máxima e no Norte 24. Amanhã o dia já começa com mais nuvens em toda a porção leste aqui do nosso mar.